A história desta família começou cedo. Eu casei com 23 anos, ela com 15. Fernanda deu duro para conquistar o jovem e tímido Moacir, o nome de batismo do Moca. Eu tive que correr atrás dele, foi difícil, ele não queria não, namorar não. Ela chegou literalmente a cair do cavalo por causa dele. Ele trabalhando, não tratou e sem almoço eu fui inventar de levar o almoço, só que o cavalo não ajudou não. Derrubou e derrubou a marmita e eu. Mas bem antes da Fernanda, o Moca conheceu outro grande amor, a terra. Paixão que ele dividiria com ela própria. Além de achar bonito demais, achei muito assim, gostava de roça, igual eu sempre gostei. Aí foi isso que eu vi. Morava aqui pertinho, estava mais fácil. O surpreendente no caso dele é que essa paixão brotou aos 6, 7 anos de idade. Era um menino de cidade grande, Brasília no caso, que se encantou pelo campo na primeira vez em que botou os pés no sítio do avô, aliás Moacir como ele, aqui mesmo em Alexânia, 30 anos atrás. Sempre fui convicto, né, que eu queria ficar na roça, desde criancinha. Eu sempre busquei passar as férias na fazenda do meu avô, todo o dinheirinho que às vezes juntava eu já pensava em comprar, era um bezerrinho. A obstinação do menino urbano, que queria ser roceiro, espantou a vizinhança. Saf, advogado famoso em Brasília e também aprendiz de fazendeiro, foi um deles. É impressionante a disponibilidade que o Moca tinha nessa idade de criança, de conviver com dois velhos, eu e minha mulher. Ele ia lá pra casa, passava o dia comigo, dormia lá, abraçado com o maracujá e me contava as histórias dele. O pai quase entrou em pânico, queria que o filho estudasse. No fim, cedeu a teimosia e a vocação do menino. Era muito difícil aceitar, porque você quer ver seu filho formado, seu filho no emprego público, de preferência. Você quer o seguro, né? O começo foi de penúria, como atesta o amigo Maurício, hoje também funcionário da fazenda. Era a produção de leite que ele tinha, os gadinhos, pegava o leite e vendia lá pros comerciantes na beira da pista, lá pra poder ganhar o pão dele. Era fraquinho, igual choque de pene aí. O tempo de vacas magras e pouco leite acabou em 2005, quase ao mesmo tempo. Veio o casamento com a Fernanda e a descoberta do maracujá. Quando eu vim pra cá, ele mexia com gado de leite. Aí não tava dando certo, por acaso um primo veio visitar a gente. Aí comentou sobre a irmã que tem uma rede de supermercado em Brasília e falou com a gente, planta, que eu vou falar com a minha irmã pra que ela pegue a produção de vocês. Porque o leite não tava dando pra nada. Aí foi assim que a gente começou a plantar maracujá. Esse período até eu chegar no maracujá, foi um período que eu fiquei até com medo. Porque eu ficava com medo de ter que sair daqui pra buscar alguma renda pra mim, que eu não dava conta, né? E o maracujá me deu essa esperança de poder ficar na roça. O casal acabou se transformando no primeiro produtor de maracujá em larga escala do Centro-Oeste. Começamos com 250 pés e chegamos a ter até 35 mil pés de maracujá. A fazenda chega a empregar 35 pessoas, dependendo da fase da lavoura. Turma bem tratada. Onze deles chegaram a viajar de avião pro Rio de Janeiro com tudo pago. Foi bom, né? Foi a primeira vez que nós foi lá. Eu conheci lá, tem prazer, conheci lá, né? Primeira vez. Foi bom a passagem. O maracujá tem lá os seus caprichos, principalmente na hora da polinização. O Moca vai explicar pra gente o que que acontece. Pra começar, que tem um horário definido. É verdade. A flor do maracujá, ela se abre a 1 da tarde. Então você tem esse período de 1 da tarde até 6, 7 da noite pra você fazer a polinização. E quem que faz isso? São mulheres. Eu contrato mulheres, meio período do dia. Elas vêm 1 da tarde e ficam até 6. Mais ou menos 2 mulheres, 3 por hectare que eu gasto. Depende do pico de florada, né? Por que, mulheres? São mais comprometidas com o trabalho, mas é um serviço mais delicado, né? E combina com a flor, né? Mas o maracujá completou o seu ciclo nesse torrão de terra em Alexânia. Uma bactéria chamada mancha oleosa atacou as lavouras, obrigou Moca e Fernanda a reduzir a plantação a 1 terço e a uma nova guinada. Desta vez, rumo às mexericas. Depois de um tempo meio que apanhando um pouquinho no maracujá, o Moca falou assim, não vamos colocar todos os ovos numa cesta só não, vamos mudar um pouquinho. Aí surgiu a ideia da mexerica, que foi o pai dele que deu a ideia de plantar mexerica. A mexerica foi uma coisa que eu achei interessante. Ele também começou a pesquisar e a gente junto resolveu como alternativa fixa, uma alternativa mais a longo prazo do que o maracujá, que com dois anos você tem que tirar tudo, fazer tudo de novo. A fazenda já tem 10 mil pés de mexerica do tipo pocã. Em três anos, a produção alcança a plenitude e consolida a trajetória de um menino maluquinho, que um dia encasquetou que não era obrigado a viver na cidade, desafiou a lógica e encontrou na roça, além da cara metade, um sentido para a vida. A gente precisa de incentivo para seguir, porque tem hora que o trabalho, às vezes, a gente encontra pedra no caminho, que é difícil. Então a família é um apoio muito grande da gente. Para construir tudo isso aqui, o Moca, como a gente viu, teve apoio de muita gente. Mas uma coisa ele aprendeu literalmente sozinho. Tocar sanfona. Na verdade, a família é a parte do país. Tocar sanfona. Tocar sanfona. Tocar sanfona. Tocar sanfona. Carra herejou, trajeta. Tocar sanfona. Tocar sanfona. Tocar sanfona. Tocar sanfona. Tocar paraorar. Tocar sanfona. 19 seller. A CIDADE NO BRASIL